A proposta do senador Nelsinho Trad, do PSD de Mato Grosso do Sul, prevê o direito aos benefícios do Programa Universidade para Todos e do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior para Ex-Atletas. Segundo o senador, o projeto foi elaborado para dar oportunidades a quem se dedicou exclusivamente ao esporte e não obteve outra capacitação profissional. Nelsinho Trad conta que as recentes Olimpíadas em Tóquio, que fizeram o Brasil vibrar, trouxeram à tona a realidade de sacrifícios enfrentada pelos atletas brasileiros. Eu espero que possa oferecer ao atleta de competição uma segurança no sentido dele não ter essa preocupação em mente e se dedicar única e exclusivamente àquilo que ele está fazendo, na certeza de que depois disso ele terá essa oportunidade na vida dele para galgar outros rumos no plano educacional. Para ter acesso às bolsas e ao financiamento, o ex-atleta precisará comprovar a participação em competições organizadas por entidade de administração do desporto nacional ou regional ou liga desportiva da respectiva modalidade por pelo menos quatro anos. A proposta está em análise no Senado. Sob supervisão de Maurício de Sante, da Rádio Senado, Manuela Moura.